Alexandre XRG 300 Estamos a modo de um Avesse 650 Tourer, Kawasaki Estamos saindo de Camaragibe, passeio na cidade, urbano né Não nessa cidade, mas vamos ali em Recife Se catucar um acelerador ela levanta E dá susto viu É mesmo levantando ela é bem estável Aconteceu dela empinar e eu estava com a mulher na garupa Eu senti ela levantando, aí eu aliviei o acelerador, ela voltou e continuamos Lá pela Europa já tem aí o... A Avesse 650 2021 Praticamente mudança de grafismo Tem uns grafismos novos aí Bem interessante Não sei se vem para o Brasil Até porque a gama de modelos... Modelos não né, variações desse modelo lá na Europa são maiores né Aqui só existe a Avesse comum né, chama de Avesse ABS E a Avesse Tourer, que é essa aqui Já na Europa tem a Avesse comum A Standard Que é pelada né Aí tem a Tourer Que não é essa aqui Ela só tem os bauletos laterais Aí tem a Tourer Plus Plus E deixa eu ver o que é que ela tem Mas... É besteira E tem a V650 Grand Tourer A Grand Tourer de lá, na verdade é essa daqui A Tourer brasileira Que tem um baú Além dos dois baús laterais Tem também o Top Case Aqui no Brasil não tem essa versão Sem o Top Case Aqui já estamos em Recife Mais à frente é o bairro da Caxangá Aqui se eu não me engano é o novo Caxangá Devido a um condomínio que tem ali E vamos passar sobre o rio Capibaribe Trásito bem movimentado hoje Já é sábado de manhã São 10h15 E o fluxo é grande Nos dois sentidos Deixar o táxi passar Pra poder pegar o corredor Que aí você tem uma visão melhor né Se dá ou se não dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui na Avenida Caxangá tem Vídeo monitoramento de trânsito Então tem várias câmeras Em pontos estratégicos Que verificam aí as barbaridades Che no trânsito O limite aqui é 60 por hora Ele manda um salve pro Laranja Mecânica Ele está de CB500X Toda equipada pra viajar Com bauletos laterais Top case Protetor de carenagem Entre outros Acessórios Quero mandar um salve Pra Dona Cristina E o Tomás Toda a família Do nosso amigo Que subiu o plano superior O Tassouza Raider Nosso amigo Thiago Azevedo O Thiago era super gente boa E a família dele Também viu Teve aqui em Puxar O pessoal é bastante acolhedor Conhecia né Enquanto O Tassouza ainda estava aqui conosco Visitei várias vezes né A casa deles Tanto aqui em Recife Quanto lá em Timbaúba E agora que eles foram Também né De vez em quando a gente faz uma visitinha Finalmente ajeitaram aqui Acho que a falta aqui era o O Agora colocaram As placas de concreto Reforçadas E aqui é a Avenida Caxanga Esse viaduto aí na frente foi construído Para o BRT E no projeto inicial lá em cima Era para ter Era para existir né Uma estação Do BRT Mas não saiu do papel Aí ficou aqui Servindo Pelo menos para evitar o Congestionamento né Pois o BRT Passa livre Mesmo que esteja aqui Congestionado O BRT passa livre Porque ele passa aí por cima Então ele não fica aqui Que no horário de pico Aqui é bem complicado Mas ficou subutilizado Porque com a estação aí em cima Iria Facilitar para o pessoal Que mora por aqui E precisa do Transporte público Afinal para diminuir A quantidade de carros Na cidade Precisa se investir Em transporte público De qualidade Porque quem está no conforto Do seu carro Ou da sua moto Não vai querer pegar ônibus lotado E chegar atrasado No trabalho E ainda ter que andar Quilômetros Para chegar numa parada De ônibus No caso aqui A estação do BRT As estações BRT aqui Estão todas Sem ar-condicionado Não funcionam mais Algumas estão depredadas Infelizmente XRE meu velho Olha aí Salve para o Rafael Cantarelli Canal Papo de Scooter Aqui Vamos lá azioni Vou mandar também um salve pro Flávio Flávio da Triumph Salve Flávio, salve Inglideson E aqui é o parque de exposição de animais E vamos fechar esse vídeo aqui, agradeço a sua participação, se não é inscrito pode se inscrever à vontade e catucar o dedo no like, valeu, até o próximo vídeo amanhã